Existe uma frase que é atribuída ao físico Albert Einstein, que é a seguinte A imaginação é mais importante do que o conhecimento Bom, independentemente do contexto em que ele disse essa frase as pessoas a usam atualmente para argumentar que guardar fatos na mente, tirar boas notas e lembrar de aprendizados específicos não são coisas realmente importantes no dia a dia A lógica por trás dessa argumentação é que o conhecimento por si só faz muito pouco e que deveríamos incentivar a imaginação dos estudantes ao invés de estimulá-los a guardar fatos e conhecimentos sobre o mundo Algo parecido é usado para apoiar a priorização do pensamento crítico em vez do ensino tradicional Mas será que isso faz algum sentido quando falamos de uma perspectiva cognitiva? Será que nós seríamos melhores alunos e melhores profissionais se estimulássemos nossa imaginação e pensamento crítico Ao invés de focarmos no aprendizado tradicional É isso que vamos discutir no episódio de hoje E se você não me conhece, sou Alberto Delisla E nesse canal eu falo sobre filosofia, aprendizagem, neurociência e muito mais Quando alguém demonstra algum pensamento crítico ou alguma capacidade imaginativa alta nós tendemos a considerá-lo inteligente Ao contrário daquelas que só saem julgando informações que guardaram Pois essas pessoas parecem exibidas e entediantes Então é previsível que profissionais de educação, alunos e pais de alunos façam esforço para levantar a bandeira de uma educação que ensine a pensar e não a memorizar Outro argumento é que todo conhecimento que existe já está disponível na internet Então seria melhor ensinar os estudantes a avaliarem as informações que eles encontram Mas apesar de essa noção se difundir muito Ela apresenta muitas falhas E vamos entender o porquê O primeiro motivo é que não existe pensamento crítico ou imaginação sem conhecimento Imagine que seu professor de história apresente a você alguns textos sobre a Primeira Guerra Mundial Depois peça para você analisá-los criticamente Você pode ter sucesso nessa tarefa Mas se ele em seguida pedir para você avaliar criticamente o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial Você vai ter muito pouco a dizer A não ser que você já tenha informações sobre a Segunda Guerra antes de o professor fazer esse pedido Essa mesma lógica serve para outras matérias e também para montar uma linha de raciocínio Esse vídeo mesmo tem o objetivo de levantar alguns pontos críticos sobre educação e aprendizagem Mas se nós não usássemos uma literatura científica sobre o assunto para nos embasarmos Os argumentos certamente seriam fracos E as conclusões seriam rasas Aqueles que defendem que deveríamos ensinar os estudantes apenas do pensamento crítico entendem a mente como sendo uma espécie de calculadora Uma calculadora consegue aplicar a mesma lógica a qualquer conjunto de números Por exemplo, a adição, a subtração, a multiplicação Nessa metáfora, bastaria ensinar as pessoas o pensamento crítico ou a imaginação que elas poderiam usar essas formas de pensar em qualquer contexto Mas o nosso conhecimento não são como os números que são exatos e que podem receber o mesmo tratamento Os fatos que aprendemos têm suas particularidades E o pensamento crítico não pode ser aplicado se não soubermos bem do que estamos falando Você já deve ter conhecido alguém que tenta julgar com muita propriedade um assunto sobre o qual tem pouca informação Isso tende a gerar um desconforto muito grande para quem tem um conhecimento maior sobre o assunto e está ouvindo lá a conversa É natural que isso aconteça porque a pessoa tenta praticar o senso crítico Sem ter tido antes um conhecimento prévio sobre o que iria dizer Além disso, há uma outra boa razão para memorizarmos Isso é, aprendermos fatos e conhecimentos do mundo E essa razão é para aprendermos mais outras coisas Se você quer ler um livro, assistir um documentário, entender um filme ou até mesmo compreender o que está acontecendo no esporte Você precisa ter um conhecimento básico sobre o assunto Afinal, os artistas, os apresentadores e narradores sempre omitem informação sobre aquilo que eles estão falando Imagine se durante toda a partida de futebol o Galvão Bueno tivesse que ficar repetindo o que é uma falta, o que é um escanteio, o que é um impedimento Certamente seria extremamente maçante ouvir uma narração de um jogo desses O mesmo aconteceria se em um livro sobre viagem ao redor do mundo o autor tivesse que explicar o que é um barco, o que é o oceano que o Egito fica na África, o que são as ondas do mar e tudo mais que ele fosse descrevendo Sempre quando nos comunicamos, nós omitimos informações porque partimos do pressuposto de que quem está ouvindo tem conhecimento básico sobre aquilo que ele vai ouvir ou que ele vai ler E ter conhecimento de base só é possível se guardamos informações na mente E quanto mais um conhecimento estiver fixado e se tornar mais natural maiores serão os ganhos da pessoa em termos de aprendizado, criação e pensamento crítico Nós temos que fazer um esforço muito menor na nossa mente quando pensamos sobre um assunto que consolidamos bem já que isso reduz a carga na memória de trabalho que aliás é um fenômeno que já falamos em outro vídeo Quando entendemos todos os pormenores de um assunto nós agrupamos eles como sendo um bloco único de informação e isso nos permite recuperar o assunto mais rapidamente da memória de longo prazo e associar mais facilmente a novos saberes E isso é muito visível no aprendizado, como por exemplo, durante a leitura Experimentos que comparam dois grupos de leitores descobrem que os que melhor interpretam o texto são aqueles que têm conhecimento prévio sobre o assunto ainda que os leigos tenham maiores habilidades de leitura Se isso parece contra-intuitivo, veja o trecho abaixo e veja o que você consegue entender dele O procedimento é muito simples Em primeiro lugar, você organiza itens em diferentes grupos Uma pilha pode ser o suficiente dependendo da quantidade Se você precisa ir a outro lugar devido a falta de recursos esse é o próximo passo Caso contrário, você estará bem equipado Se você achou esse trecho confuso saiba que boa parte das pessoas também acha Mas o significado do texto começa a ficar mais claro quando é anunciado que o título é Lavando roupas Se quiser, você pode voltar o vídeo para verificar se agora ele faz um pouco mais de sentido Ter conhecimento prévio sobre os assuntos que estamos tentando aprender vai nos ajudar a preencher lacunas e a esclarecer o que fica ambíguo Mas o que pensadores querem dizer quando falam da importância de outras habilidades ao invés do conhecimento? Alguns, por exemplo, vão falar da intuição Inclusive, mestres do xadrez podem ter uma espécie de revelação da melhor jogada sem saber explicar como que isso aconteceu Alguns artistas afirmam que encontraram a solução para a sua obra de uma forma súbita E alguns cientistas dizem que resolveram um problema a partir de um insight Mas isso é, de certa forma, uma ilusão Esses momentos de intuição, de imaginação, de insight não nascem do nada Especialistas, estudiosos e artistas têm um repertório grande na área deles E o momento que é descrito como súbito Na verdade, é o resultado de um esforço anterior muito grande Além da combinação de ideias que já estavam armazenadas na memória de longo prazo Ou seja, aprender e memorizar fatos Aquilo que chamamos de conhecimento é tão importante quanto ou até mais importante que a imaginação e que o pensamento crítico É claro que um compilado de informações sem aplicação não tem muita utilidade E valorizar o conhecimento não significa que não temos que incentivar os alunos a pensarem por si só a serem criativos e a questionarem as informações que recebem O problema é quando nos é apresentada uma espécie de dicotomia Ou seja, o conhecimento como sendo oposto ou independente da imaginação e do pensamento crítico E ainda hoje, depois de muitos achados da ciência cognitiva Algumas áreas ainda sustentam que o conhecimento e a memorização são menos importantes Ah, eu prefiro entender que memorizar como se fosse possível entender sem ter repertório Saber da relevância do conhecimento mostra como atividades simples, tais como a leitura de livros podem dar uma base sólida para a aprendizagem já que aumenta o vocabulário e o conhecimento do mundo Uma das lições desse vídeo é que a biblioteca é uma parte da escola tão importante quanto a sala de aula E para aqueles que acreditam que o conhecimento escolar não fez diferença alguma em suas vidas Sugire que pense sobre como que os fatos aprendidos em contextos educacionais te ajudam no entendimento do mundo Por exemplo, para entender os processos naturais para fazer contas diárias para entender processos fisiológicos além de inúmeros outros momentos É claro que nós vemos o impacto da educação deficitária e das diferenças socioeconômicas diariamente no nosso país Mais da metade dos adultos brasileiros não terminam o ensino médio de acordo com dados de 2019 E certamente isso atinge a maneira como as pessoas vivem e como elas recebem a informação da ciência, por exemplo sobre vacinas, sobre a esfericidade da Terra apesar de ter muito mais por trás dessas questões Da mesma forma, a diferença da cultura recebida em casa e das oportunidades entre os alunos reflete diretamente nas diferenças como cada estudante aprende Isso porque as pessoas chegam à escola ou à faculdade com repertórios diversos sobre o mundo E essas diferenças impactam o desempenho de forma individual A conclusão é que da próxima vez que sugerirem que você alimente seu pensamento crítico ou sua imaginação a melhor coisa que você pode fazer é aprender os principais fatos sobre o assunto Isso fará muito mais diferença do que horas e horas de falso ceticismo e momentos de inspiração Lembrando que uma das bases desse vídeo foi o livro Pedagogia do Fracasso dos professores Vitor Haas e Henrique Simplício E você, já sabia da importância de a gente memorizar, ter repertório, saber fatos? Quer sugerir algum vídeo para o canal? Só escreve no comentário Agora, se você gostou do vídeo, tem que dar o joinha, tem que dar o gostei Tem que se inscrever aqui no canal, tem que ativar o sininho E se, além disso, você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador do canal Clica no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram Até lá! Tchau! 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 Tchau!